Teres Antônio Fabrício da Silva, David Ferreira Eleutério. A Secretaria de Educação de Manicoré está convocando os professores que fizeram o processo seletivo simplificado para atuarem na zona rural do município. O professor selecionado, automaticamente, está contratado, mas deve ficar atento para a data da entrega dos documentos. Bem, esse chamamento, ele obedece ao edital 001-2020, de 15 de janeiro de 2020, que delibera a contratação imediata de 400 profissionais para a educação de Manicoré, sendo 216 para a contratação de professores não índios, que será a contratação imediata, e o restante, 100 vagas para cadastro de reserva, e também determina a contratação imediata de 71 professores indígenas e mais 29 para cadastro de reserva. Ainda de acordo com o secretário, o ano leitivo está previsto para iniciar em todo o município no dia 1º de abril, mas, antes de seguir para as comunidades, os professores vão passar por treinamentos. Incluindo sábados leitivos, para que o aluno possa receber os 200 dias leitivos e as 800 horas, nós temos também tudo planejado para que essas atividades possam chegar na casa de cada aluno, dando condição para que o professor possa entregar essas atividades em casa do domicílio. A Secretaria Municipal de Educação criou um projeto de ação para manter a integridade dos professores, alunos e comunitários neste período de pandemia, além do custeio da logística na comunidade, já que algumas delas já estão sendo afetadas pela enchente deste ano. Nós tomamos algumas medidas, até não comum do nosso município. Iremos pagar, proporcional a 15 dias do mês de março, para cada professor que vai para a zona rural, e também após a homologação, nós pagaremos também dia 29 de março, junto com os 15 dias proporcionais, metade do 13º do professor contratado, para que ele possa ir com segurança, possa levar seus suprimentos, possa deixar suprimentos para a família, mas a logística toda, para fazer com que a aula aconteça e que chegue até os alunos, será de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal do município de Manicoré. O professor não gastará um centavo na logística para distribuir atividades, para receber atividades. Esta professora vai atuar na comunidade Verdum, que fica cerca de duas horas e meia de barco da sede, e diz que ser uma das selecionadas veio em boa hora. É um meio que a gente tem de sobreviver, principalmente nós que somos pais, como o meu caso, que eu sou pai e mãe, tenho uma filha para sustentar, e por esse motivo, fico alegre e feliz, porque eu consegui, através desse processo seletivo, conseguir um emprego. Aos professores, nos resta desejar um bom trabalho, e que nossos alunos aprendam com um novo método de aprendizagem.